Sobre esse assunto nós conversamos agora com o cientista político e professor da Universidade Federal, Robert Bonifácio. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Fernanda. Boa noite, PH. Olha, eu tenho certeza que esse assunto é aquele que dá um nó na cabeça de todo mundo que está assistindo, né? Entender? Consciente eleitoral, consciente partidário. Mas esse sistema proporcional é o que garante mais representatividade, é isso? Exatamente. É confuso porque nós, eleitores, estamos acostumados a eleger representantes políticos em eleições majoritárias, como presidente, governador e senador, em que o mais votado é eleito. No proporcional, tem a questão do consciente eleitoral, foi muito bem mostrado na reportagem que você fez, e tem a questão das sobras, né? Assim, você tem a quantidade de votos, divide pela quantidade de cadeiras, e daí cada partido ou federação, que é a novidade desse ano, né? Consegue o número X de cadeiras e tem as sobras, que é o número depois da vírgula, a partir dessa divisão. E assim como cada candidato eleito tem que ter 10%, pelo menos 10% do consciente eleitoral, para essas sobras, esses votos de sobra, para alguém ser eleito a partir dessas sobras, tem que ter pelo menos 20% do consciente eleitoral. Professor, então por isso que montar uma chapa é uma engenharia muito complexa? Eu tenho um exemplo da última eleição municipal, que a gente tem um vereador que ficou entre os 10 mais bem votados, mas o partido não sou muito bem ali montar uma chapa, e mesmo ele sendo, ficando dentro das vagas, ele não conseguiu ocupar esse espaço. Exatamente, PH, você tem que ser muito estrategista. Geralmente quem faz isso são os presidentes dos partidos, nacionais e regionais. Então o sonho de todo estrategista é que você tenha pelo menos um candidato que consiga chegar, atingir o consciente eleitoral, e os outros vão ser arrastados, um, dois, três ou até mais. Tem casos de sucesso de votos, como Tiririca em São Paulo. Enéas. Enéas, que arrastavam com eles pessoas que tinham muito pouco voto, inclusive esse percentual mínimo de 10% e de 20% do consciente eleitoral é um antídoto para pessoas que tenham pouquíssimos votos e não sejam eleitas. Então os líderes de partidos vão pensando, vão articulando e vão chamando pessoas na sociedade que compõem uma chapa competitiva. O que faz um puxador de votos? Aí é uma pergunta de um milhão de reais, né? A pergunta de um milhão de votos, né? Olha, depende muito. É o efeito Tiririca. É o efeito Tiririca. Tiririca é uma celebridade, né? Então ele se candidatou e a campanha dele foi muito bem feita. Celebridades funcionam bem, né, nesse papel? Funcionam bem. Não necessariamente. Já teve inúmeras celebridades que não foram eleitas. É todo mundo que está na TV que vai ser eleito. E teve um caso até de um profissional que foi muito bem votado, um profissional que aparece sempre na TV, que é o Fabrício Rosa, da Polícia Rodoviária Federal. Exatamente, foi o caso dele. Na última eleição foi muito bem votado, mas o partido não teve um consciente partidário. Exato. Não adianta você ser competitivo sozinho. O seu partido tem que te acompanhar, porque é muito difícil você atingir sozinho o consciente eleitoral. Aqui nas eleições para deputado federal em Goiás, nas últimas eleições, só o delegado Valdir atingiu esse consciente. De 17, um de 17. Um de 17. Um de 17. Os outros precisaram de votos dos outros candidatos. Exatamente. Então, é muito complicado. Celebridades levam vantagem, políticos que já têm mandato, porque eles têm emendas, eles têm visibilidade. Agora, é difícil saber. Muitas vezes você aposta em alguma celebridade ou aposta num político que já está no poder e há trocas partidárias para isso. Um líder de partido oferece uma boa grana para a campanha e ele ou ela não corresponde. Então, depende muito do contexto eleitoral. O candidato tem que estar alinhado com o contexto eleitoral. Professor, todo ano vem aquela discussão do distritão. Seria uma forma de acabar com a eleição proporcional. Seriam eleitos os mais bem votados. Isso seria um retrocesso, porque a gente talvez teria uma Câmara e um Senado não tão plural. Uma Câmara, no caso, ou uma Assembleia, ou uma Câmara de Vereadores. São vários problemas. Elitizaria ainda mais uma eleição que já é elitizada. Quando você olha para a Câmara, olha para a Assembleia, você não vê um espelho da sociedade. Tem profissões que são super representadas, até mesmo mais homens que mulheres, quase nenhum negro. Então, o distritão exacerba isso. Além de que, PH, eu que moro na região metropolitana de Goiânia, como cidadão, às vezes eu quero votar em um candidato, em uma candidata lá do norte de Goiás, que representa melhor as minhas ideias. E no distritão você não tem essa possibilidade. Nessas eleições tem a possibilidade, ao votar para deputado federal, deputado estadual, da pessoa votar no partido. Eu não tenho um candidato certo. Eu quero dar o meu voto para o partido X. Tem essa possibilidade? Tem essa possibilidade. E olha que interessante, Fernanda. O que acontece? Alguns partidos, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, o PT, é o partido com maior simpatia partidária. Então, ele sempre tem bastante voto de legenda. Mas, quando você tem, por exemplo, um candidato a presidente, no caso das eleições de 2022, que ele é forte, que ele tem muita intenção de voto, algumas pessoas vão para as urnas e votam primeiro pensando que é o presidente e acabam virando voto de legenda. É isso aí, professor Robert Bonifácio, o nosso convidado de sempre, está sempre aqui presente no quadro. É sempre uma honra receber o senhor. Até outubro tem muito chão, né? Vão estar aqui várias vezes. Obrigada.